Olá, bem-vindo, bem-vinda. Eu sou Rogério. Hoje na confraternização dos professores lá de Santo André, da escola que eu trabalho, na festinha dos professores e da gestão e dos funcionários e de todo mundo, enfim, teve o jantar. E lá eu fiquei sabendo, através de uma professora amiga, que o concurso de Suzano tinha sido homologado. E ela prontamente mandou a mim o PDF com a homologação do concurso de Suzano e realmente foi homologado. Vocês vinham me perguntando há muito tempo, e o concurso de Suzano, vai homologar quando? O que aconteceu? Quando vou homologar? Eu nunca tinha resposta, porque a homologação é um ato administrativo que depende da gestão da prefeitura. Por isso eu não tinha resposta. E agora está aí. Foi homologado, finalmente, no ColaboraConcursos. Eu compartilhei o PDF da homologação que foi publicado no Diário Oficial. Na descrição do vídeo tem o link. É só você acessar que você vai conseguir ver a homologação deste concurso que foi homologado todos os cargos do edital 1 e do edital 2 das provas que aconteceram no começo do ano. Então, ninguém ficou de fora. Ah, administrativo, homologou. Professor, homologou. Neste vídeo eu vou focar mais no PEP 1, que foi o cargo que eu prestei o concurso. Como você bem sabe, a banca organizadora do concurso foi, a nosso rumo, aquela que tem um boneco chato que fica falando o tempo todo. Você entra no site dele e fica lá o boneco. Olá, eu sou o professor do nosso rumo. E começa a falar um monte de coisa que não tem necessidade. Eu acho assim, que se o site tem um boneco, você deve acessá-lo. Tipo, solicitar que ele fale alguma coisa. Não você entrar no site e o boneco começar a falar. Então, assim, banca nosso rumo. Se tiver alguém assistindo, será que não tem uma maneira, um jeito de fazer esse boneco ficar quieto? Ou tirar essa ajuda, essa alta ajuda do automático? Deixar, tipo, desativado a pessoa que se quiser ouvir o boneco ativo? Acho que seria bem melhor. Muita gente reclamou deste boneco falante, que atrapalha muito na hora de você procurar as coisas em um site que já não é muito limpo. Então, fica aí o recado, então, para a banca nosso rumo. E eu entendo perfeitamente a preocupação das pessoas, porque no edital do concurso tinha um cronograma. E a previsão para a homologação desse concurso era para agosto. Enfim, saiu o resultado final e a homologação não saiu. Então, por isso a preocupação das pessoas. Ué, não vai ser homologada? Então, passou, olha só, agosto, setembro, outubro, novembro, quatro meses depois. Pois agora, no finalzinho do ano, praticamente o ano acabou, no apagar das luzes da prefeitura, conseguiu publicar essa homologação do concurso público. E a homologação significa o quê? Para quem está um pouco perdido, o que é isso, homologação? É o seguinte, a homologação, basicamente, é o reconhecimento por parte da gestão da prefeitura, do prefeito, dos secretários, enfim, por parte da administração pública, o reconhecimento do resultado final de todo o processo de concurso público, de todo o certame. Então, assim, saiu a publicação da classificação. Por exemplo, teve o gabarito, depois teve o gabarito oficial com os recursos, teve a classificação prévia, depois teve a classificação final pós-recursos, e simplesmente a gestão da prefeitura reconheceu que todo o processo foi legal, que não houve fraude, não houve nada que desabone a certificação do resultado desse concurso público. Então, a homologação é a ratificação de todo o processo feito pela banca organizadora. Basicamente é isso. E depois da homologação do concurso, que o prefeito reconheceu, o RH da prefeitura, a gestão, a secretária de educação, enfim, já podem começar a solicitar e fazer as chamadas do concurso público. Então, chamadas de concurso somente depois da homologação. Acho bastante interessante e acho também bastante estratégico, talvez, proveitoso, essa homologação no final do ano. Porque pode ser que eles queiram começar a fazer as primeiras chamadas em janeiro, para que no ano letivo, em fevereiro, os novos professores já comecem a trabalhar. Existe essa possibilidade. Eu acho que foi bastante oportuna esta homologação agora em dezembro. Já dá para, de certa forma, tentar aproveitar mal os professores já em fevereiro. Eu prestei esse concurso para professor aí, PEB1, né? E vou falar um pouco sobre o meu desempenho. A minha nota final foi 80. Foram 8 acertos de conhecimentos específicos, 8 acertos de língua portuguesa, 4 de legislação educacional e 4 de matemática. Em todas as disciplinas eu tirei nota 8, arredondando, né? Eram 4 de 5, então em todas eu tirei nota 8 e no final deu 8, retondo. Se eu tivesse uma pós-graduação, já títulos, a minha classificação teria sido um pouco melhor. E não foi ruim, foi boa. Bom, eu estou na classificação final, na ampla concorrência, em número 28. Não é ruim. Acho até que, dependendo da necessidade da prefeitura, eles me chamam na primeira leva, na primeira chamada. Existe a possibilidade, embora o número de vagas do edital seja menor, mas eles podem, aprovada a necessidade, aprovada, se tiver aprovado orçamento para isso, podem chamar mais do que o edital do concurso. Existe a possibilidade. Não conheço a cidade de Suzano para dizer para você se eles têm condições, cash, cash, né? Cash ou não, cash, cash ou não, para conseguir bancar uma nomeação um pouco maior. Mas existe a possibilidade. Não há nada, nenhum impedimento legal para que isso aconteça. Hoje me perguntaram se eu vou assumir o cargo lá em Suzano, a respeito de acúmulo. Porque, assim, Suzano e Santo André não são longe. Dá para acumular, não é tão longe. Tem como. Pegar as divisas, além de Suzano com o Ribeirão, o pessoal estava explicando um pouco sobre isso. Só que eu disse que eu não pretendo acumular. Eu não penso em acumular cargo. Esta é a verdade. E um professor me disse que eu não quero acumular cargo porque eu não preciso. Porque se eu precisasse, eu estaria acumulando. Porque qual que foi? Qual que é a minha desculpa atual? Eu falo, olha só, gente. Eu sei que vocês me dão uns bons conselhos. Muitos professores falam em acumular. De acumular cargo que vai melhorar muito meus vencimentos e melhora mesmo. Realmente, com dois cargos dá para tirar um dinheiro, um salário bom. Mas eu falo assim, a minha idade não permite isso. Eles caem na gagalhada. É porque você não precisa. Mas, enfim, eu sinceramente, acho que do jeito que está dá para levar. Fazendo os meus vídeos, fazendo minhas apostilas, minhas postagens no blog. Eu tiro um dinheirinho extra. Claro que não passa do que eu ganho como professor. Mas, do jeito que está, eu estou indo bem. Acho que é isso. Se eu acumulo cargo, eu vou ter que abrir mão. A cada escolha é uma renúncia. Tem que abrir mão de algo. Talvez dos vídeos. Talvez do blog. Talvez dos dois. Eu suma. E aí, muita gente vai ficar desaparada. Mas, no momento, eu não penso em acumular cargo, não. Eu estou, assim, até muito empolgado para o mês de janeiro. As provas que vão acontecer aí. Prova de São Bernardo do Campo, principalmente. Educação Física. Lá eu vou fazer duas provas. Educação Física e Diretor Escolar. E, no dia 15, a prova de PEB1. Eu falo PEB1, mas é o PEIF. Da Prefeitura de São Paulo. Eu fico muito animado quando tem uma prova para fazer. Eu acho muito interessante. E é isso, gente. O final de ano está chegando. De repente, se eu não aparecer mais. Boas festas. Bom final de ano para todo mundo. Mas, vamos ver. Vamos ver se eu apareço ainda durante esses dias. Mas, se eu sumir, não se preocupe, não. Estou curtindo as férias, tá? Festejando. É isso. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu.